Ooooooooltamos! Por que estamos aqui no Pokemart? Por que? Eu não sei. Por que eu preciso comprar umas pelotinhas. Por que? Por quê? Por que eu preciso comprar pokebolas? Deixa eu pensar... Deixa eu pensar enquanto eu passo o tempo pra comprar as pokebolas. Você vai fazer Shine Hunt? Vou Igual eu faço nos jogos Tá, eu ganhei uma Premium Ball Pronto! Deixa eu ver se ele vende alguma Poké Bola especial aqui em cima Langes dele Olha, Netball Vou comprar umas 5 Ah, e ao meu coração o preço disso Vou comprar umas Hill Ball só por LoLs Vai que a gente captura por Hill Ball Só pra dar uma risadinha assim Risadinha Então! Falar com o professor Vamos lá falar com o professor Eu vou passar pela Rota 1 porque eu gosto da musiquinha Tá esperando a música Tá gravando? Não 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 Mentira Tá sim ele é um pokémon, 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 ele é um pokémon ele é contra a natureza, existe um Full Heart nível 6, como assim? Encanto eu até quero capturar ele a você, mas eu não quero gastar os pokémon tem alguma coisa errada Porque ele foi o líder dos Sentrets que foram ameaçados por Fear of Selvagens Que ele lutou e lutou Fala velho Ah malte velho, aqui está o que eu queria te dar É o HN É o HN8 É o escalamento de pedras Esse aí é o Professor Carvalho Ele é irmão do maguinho lá da luz Que a gente encontra no Zelda Eita, ele está falando de um lugar chamado Monte Silver É uma grande montanha que tem muitos Pokémon selvagens Ele é muito perigoso para um treinador comum Mas nós podemos fazer uma exceção para você, Doug Vá para a Liga Pokémon na recepção Você pode chegar ao Monte Silver de lá Eita, que lugar é esse? É o lugar que a gente vai depois Porque hoje a gente tem um monte de coisa para capturar aleatoriamente A gente tem um monte de coisa para nós Camarroida, não lembro. Acho que não. Se for, vou precisar do Balboa. Camarroida? Do Balboa. NAAA! Camarroida. Não atreva a tirar esse Pokémon. Quem que... Ah, você tá muito forte. Ah, Joana, tchau, tchau. Será? Eu acho que talvez precisa de Strange. Não, o Camarroida tem. Então não precisa de nada. Ah, deixa eu fazer uma coisa. Não. Por quê? Eu vou dar Rock Climbing pra alguém. Será que o C30 tá pra ir de Rock Climbing? Eu aprendo. Tá aqui, cabalho. Eu deixei você no meu time por um segundo só pra alimentar suas esperanças. Eita, tem 90 a espalda. Não. Como que brotou... Ah, não. Qual que é o Ampere? Ele nem tem dedos. Como que ele segura com essa mãozinha de remo dele? Acho que Jodude aprende. Sim. Que Jodude é um Balboa? Quem é Jodude? Eu só conheço o Balboa e o dispensado, sabe? O Dioguinho é muito gay. Deixa eu ensinar essa droga de HM. Laralala. Então, esse bendito HM é o HM que a gente tava precisando na nossa aventura inteira, que a gente viu aquelas pedrinhas que dá pra escalar. Então, se você quiser, se você é uma pessoa que quer pegar todos os itens, você vai ter que viajar pelo mundo inteiro de novo. Procura cada lugarzinho como esse aqui, ó. Pra escalar. Vamos ver se tem algum item. Vuku, Vuku, Vuku. Vuku, Vuku. Aqui, com certeza, tem um item. Então é uma belezinha isso, hein? É o ferro. É o aro. Será que aqui tá alguma coisa? Tem um buracão aqui. Tá no vulcão. Passar longe do vulcão. Tem mais um itemzinho assim. Essa musiquinha, meu Deus. Olha, um doce raro. Algum traficante passou por aí. Ai meu Deus, essa musiquinha. Quero sair desse lugar. Olha, um pedaço de estrela. Deixa eu ir aqui primeiro. Olha. É pra evoluir o Magmar. Pena que o Blaine não encontrou isso pra evoluir o Magmar dele. Tava debaixo da fuça dele e ele não encontrou. Então deixa eu ir lá botar de volta o Balboa, né? E pegar de novo o Camarão aqui. Ah, Camarão. Porque agora a gente vai se aventurar. Ixi, o que que encontraremos na nossa aventura? Não sei. Você lembra dos dois episódios atrás? Daquele lugar que eu falei? Lembro não. Lembro não, menino. Que lugar é esse? Que lugar é esse, meu jovem? É o lugar que acha Pokémon selvagens a cada dois passos. Eba, eu amo esses lugares. Como é ser tentacô? Lá, lá, lá. Iiiiii! Uuuuh. Olha só como eu sou mestre de dinheiro nas coisas. Uuuuh. 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 E chegamos nas ilhas da espuma do mar. Uuuuh, que medo!!! Haaah! Que lugar é esse! E eu acho que eu vou errar. Nós temos. O que? É o Sil? Ah, já tenho o Sil. É o boda-foca. Não quero saber de você, já tenho você. Tô vendo o vídeo inteiro só achando esse Pokémon selvagem. Só esses bichos desgraçados. Eu devia ter comprado o Repel. Tchau. Pensa que é a primeira. Item pra curar gelo. Vai, droga. Olha a Mamosa, você está no seu lugar preferido. Você está no seu clima. Onde são os Pokémon que você pega e leva de outro lugar completamente? Ah! Ele parece que está muito feliz por alguma razão. Talvez porque eu cutuquei a bunda dele. Eu deixei um item pra trás. Acabei de ver. Ah, mas são os item trouxas. Ah, mas eu quero pegar. Vai, Camarroida. Use força. Sai da frente, Pedro. Oh, não seja mais do que a pedra. Sai da... você tem que falar. Com licença, pedra. Eita, um Golden. Por que está um pato no lugar de gelo? Não! Seu pato! Eita! É um item particularmente interessante. Por que? Por que ele é interessante? Por que? Por que ele evolui um certo Pokémon? Quem é esse Pokémon? Quem é esse Pokémon? O Psydaq, na verdade, ele é um dos Pokémon favoritos do Masuda. Ele é um Pokémon mó simples assim. Ele é só um pato com três pelinhos em cima. É, as vezes é justamente por causa dessa simplicidade. Essa simplicidade. Que cativa o coração das pessoas. O que aconteceu com o Psydaq da Misty? Morreu, ué. Tá com ela, ué. Será que ele vai aparecer lá no meu especial? Talvez. A gente já falou sobre o meu especial em algum episódio? Acho que não. Acho que sim. Ah não, a gente falou do de Metroid, eu acho. Dos traços deles. Só disso. É porque ainda não lançou. No dia que a gente tá gravando ainda não lançou esse especial. Então não podemos falar nada ainda. Mas no dia que vai lançar o episódio provavelmente vai ter. Sim. O primeiro, sei lá. Oh, rapariga. Você já foi acampar com Pokémon? Você falou igual o Psydaq? Talvez não, porque... Pedro! Você é uma na outra Psydaq. Olha lá em Bruno. Parece até que é um escravo de H&M de alguma outra geração. Hummm... Eu acho ele bonitinho. Ixi, será que é uma dica isso? Lá... Sinó confirmar. Se quê? Sinó é de Sinó, seu truque? É o... De Sinó é outro. É o Bibarel. Você é forte. Eu tô quase dormindo aqui. Eu tô dormindo. Eu tô de boa não. Espera ouvir então a musiquinha de Sinaber. Ai... Pra lá tem mais alguma coisa, não? Não. Ou é só fechando? Não sei. Mas é pra gente ver. Porque primeiro... Vamos explorar essa caverna. Que frio! Que frio! Tá de solcar alguém. Eu já esquentou o clima, hein? Que beleza. Que belezinha! Beleza! Eu prefiro quando o clima tá assim. Eu também. Eu não gosto muito de frio, não. Vai, Camarroida! Eu sou muito fraco com frio. Eu sou do tipo dragão. Eu sou um dragãozinho. Olha só. Peguei o lugar certo. Olha uma pedra de água. Deixa eu seguir de volta. Lá, 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 lá. Dioguinho. É muito gay. Lá, 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 lá. Tá. Só o caminho de volta. Bota a foca! Di. O. Gui. Muito gay. Ele é muito gay. Ai, meu Deus. Como uma moçoide sobe essa escada? What the hell? Não pergunta. Só vai ter mais. Essas coisas não pergunte. Olha que complicado esse puzzle. Será que tem um item lá embaixo? Ah, tem aqui. É uma pérola. Pérola! Diamante pérola! Eita! Eita! Acabei de lembrar de uma coisa. Que eu não dei o ferro pra alguém. Ah. Pronto. Ai, droga. Já acabou. Será que ninguém mais consegue então? Ah, vou só pra outro consegui. O Megano já tá bombadão demais já. Eita! Eita! Para vencer o frio, tente vestir roupas quentes e beber uma bebida quente. Eita! Olha esse efeito de neve! Olha essa! Ele é burro! Olha! Ele tem dupla fraqueza de um ataque meio. Pokémon inútil! Um Pokémon Papai Noel. Mas ele tiver presentes! Eu não quero presentes! Eita! A última vez que me deram presentes, eu não fiquei triste. Eita! Tá bom então, né? Cade! Que luta útil. Pelo menos aumentou o nível do Babassone. Do saco peludão. Vai, Pirupião. Dioguinho! Oi! Ei! Ei! Você tá no meu caminho! Certo! Tô certo! Esse é meu jeito de esqui. Que que fala isso? Tô certo! Maruto! Ah, é verdade! Maruto Uzumaki da velha da folha! Tô certo! Joguinho again! Ele é da velha da folha do Maruto. Olha esse olhinho do Cloyster. Eu achava que o Torquo tinha esse olhinho assim. Desse formato assim. Meio de bravo assim. Oh! Mas ele tem uma cara meio... Meio assim. Ah, vai! Protossaur. Faz tempo que você não luta. Ficou tanto tempo no computador, Protossaur. 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 Protossaur! O dinossauro meio galinha. Que ele fala... Protossaur! 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 Vai, Joguinho. Bate nessa galinha. Mata ela. Nossa, mano. Até hoje eu lembro. Ai, meu Deus. Até hoje eu lembro. Vai! Você tem que matar a galinha. Tu é o quê? Eu fui. Eu lembro que eu falei... Não! Você vai perder o jogo de aqui se você não matar a galinha. Eu fiquei tipo... Eu persuadi você. Por caminho mau. No caminho da... No caminho negro da força. Ô, Doug. Uma coisa que eu queria te perguntar. Você não vai falar lá pro seu tio para te atacar as bombas lá no meu? Eu não. Quero que todo mundo morra mesmo. Quero é treta. Treta! Na veia! Treta na veia! Não sei se você sabe, mas literalmente na veia. Porque eu sou metade norte-coreano. Eu sou metade norte-coreano, metade sul-coreano. Deixa ele saber, hein. Senão você vai ter que voltar pra lá. Não conta pro Trump. Vai pro exército. Não conta pro Trump nem pro Bolsonaro. Não. A gente não pode falar de política aqui. Política... Odeio quando tipo... Eu acho que todo mundo odeia quando tipo... Você tá numa roda de amigos e alguém começa a falar de política. Você fica tipo... Não. Não. Eu não quero saber do Trump. Depende. Se for tipo um grupo que é mais... Que gosta de discutir. Não. Que é inteligente, né. Tipo... Agora... Tem umas pessoas que falam tipo... Eu amo Bolsonaro. Bolsonaro é mito. Tipo esses caras que tipo... Ficou tipo... Não. Não. Tipo... Eu amo... É, tem que construir a muralha mesmo. Tem que construir a muralha. Ah, mas eu sou a favor da muralha. E ainda aqui também em São Paulo. Tem que construir aqui também. Opa! Fala pro Dória. Tem. Tem muita gente aqui. E aí... Tem mais combate que a gente chegar. Aquele... Gonshoes lá que tá nos Estados Unidos. Pode levar a muralha aí, mano. Pra quem não sabe quem é Gonshoes, tá aí na tela. É o Trump. O que é? É o Gonshoes. É o Trump. Rata. Olha um Lapras. Ou Lapras. Ele tá meio pequeno, né. Esse punch dele. Ele não aparece. É um Baby Lapras. É um Lapras do Oeste. É um Lapras bebezinho. Aliás, se hoje fosse sexta, hein. Que pena. Não é o sexta. Pera que a gente não tá gravando na sexta-feira. Eu lembrei de uma coisa, gente. Esqueceu de pegar o negócio do trem. É verdade. Depois a gente pega. Depois a gente pega. Depois desse caverna. É. Ae, Ampere! Parabéns. Diyogin, Diyogin. Muito game, muito game. É o nome do... Do líder do ginásio. Não, do líder do ginásio é Price. Ah. Ele é Price. Ele é um Price só que fanho. Fala, Price. Boa tarde, feliz. Oi, Tania. Ah, número errado. Oi, Tania. Oi, como você sabe o nome de trabalho. Olha só que conveniente. A gente conseguiu um negócio que cura congelamento. E o piru-piru tá congelado. Você viu só? É o milagre da tecnologia. Não desce. Não se atreva de ser. E eu sinto que a gente vai estar tudo comido até chegar na coisa lá. Que coisa? Não sei. O que que é o ginásio? E vamos mais pra baixo ainda nessa aventura. Ai, o celular. O que que é o ginásio? De-o-gui-ná-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-da-ra-la-ra-la-la-la-la-da-ra-ra-la-la-la-la-ra-la! O, Diaguinho, qual que é o seu jogo favorito de todos os tempos? Como assim? De jogo ou Franquia? Eu acho que é. De jogo mesmo, jogo ou... É. Errou! Nossa, putz, eu não sei dizer. Ai, peraí, deixa eu... Talvez tenha um item lá embaixo. Lá embaixo eu acho que é um bagulho louco, hein. Nossa, eu não sei dizer. Ah, tem um item. Pra você, Daniel, qual é? Eita, Ice Beam! Pra mim é difícil escolher só um, mas eu posso dar vários nomes. Fala alguns aí. Posso falar... Os que mais te marcam, assim. Dwarf Bound, o jogo do NES. Posso falar do Smash Bros. Acho que principalmente o Brawl. Do Pokémon. Provavelmente, Marco bastante Gold e Silver. Mas eu gosto da... Quarta, quarta geração. Eu tô pensando no negócio. Se eu for, tipo, escolher um Zelda pro meu favorito, eu escolho o Wind Waker. Wind Waker é da Zarina. Eu acho que eu já sei como. Mas no geral é esse. Os caras que se matam contra o Silver, eu lembro que o Crystal me marcou bastante. Eu nunca tive o Gold e o Crystal. Eu tinha o Silver e minha mãe tinha o Gold. Eu nunca tive o Crystal. Nossa, eu joguei o Crystal. Eu nunca joguei o Crystal. Quando eu era criança eu nunca joguei o Crystal. Eu não sei porque eu matei o Gold, mas o bem. Agora, José. New Game mandou ficar no caminho, morcego. Agora, José. E agora? Pra cá. Não, não vai até o final, tio Ah, eu acertei Era só fazer isso Sem querer, mas ok Meio sem querer, mas tudo bem Um dos meus favoritos Deixa eu ver É, Pokémon das franquias principais Só que algum específico Deixa eu ver se tem algum específico Assim, né Quando a gente é criança, assim, né Os que mais marca, né Red, não, eu tinha o Blue, na verdade O Blue me marcou O Silver me marcou O que me marcou bastante foi o Rubi Porque Ai, o quê? Ai, meu Deus Meu Deus Porque, tipo, Rubi foi uma Foi um jogo que eu joguei totalmente a cegas E eu deixei um item pra trás Eu joguei totalmente a cegas, Rubi Não foi, tipo, o Sinnoh que eu já sabia todos os pokémons antes de eu lançar o jogo Eu ficava, tipo, impressionado a cada vez que eu via um pokémon Eu ficava, tipo, horas e uma rota só Só pra ver se tem algum pokémon raro que eu não via ainda, sabe Ah, tá Essas coisas são legais pra... É por isso que às vezes eu prefiro jogar um jogo a cegas, assim, porque, tipo Cega Ah, pra, tipo, ter essas experiências, assim Então Rubi foi um jogo que eu... Eu acho que foi o único jogo de pokémon que eu fiz isso Que eu não sabia nada antes de jogar Ah, o Diamante de Perola, quando ele lançou, a gente tava o tempo todo olhando o Cerebee É, porque saia as notícias, assim A gente olhava aquele Puchama, aquele coisa fofinha Puchama Antes disso eu nem sabia que existia Cerebee Eu acho que eu errei É, eu acho que eu errei Oh, desgraça de pokémon Deixa eu ver, outras franquias Majora's Mask Como vocês sabem, na nossa gameplay de Ocarina of Time Me traumatizou muito quando eu era criança Mas ele é bem legal Pega esse item, gente, eu como Sim Só preciso descobrir como A gente tenta fazer isso aqui pra cima Dioguinho Muito Gain Acho que dá, não dá Ah, sim Ae A pérola grande No próximo episódio No próximo episódio O que será aquele pássaro lá De rabo grande Que a gente viu lá A gente vai descobrir isso no próximo episódio Não perca Se inscreva, compartilhe, dê like Não Tchau Até mais Até Se inscreva E assim Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto